Foi deflagrada nesta terça a operação Coyote de combate à migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Ao todo foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão pela Delegacia da Polícia Federal no estado Capixaba com o apoio da Superintendência Regional Mineira nas cidades de Capitão Andrade, Félix Ilândia, Governador Valadares e Pescador. A gente volta ao vivo conversando com o Miguel Brás. É exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram após a prisão de um dos envolvidos que tentam confeccionar passaportes falsos, que tentaram, aliás, confeccionar passaportes falsos na sede da Polícia Federal na cidade de Cachoeiro do Itapemiri, no Espírito Santo. No decorrer das investigações, a Polícia Federal conseguiu identificar outros suspeitos que moram aqui em Minas Gerais, mais precisamente na nossa região. Os mandados foram expedidos pela Segunda Vara da Justiça Federal de Vitória, capital do Espírito Santo, e fazem parte das investigações de envio ilegal de pessoas da região de Valadares para os Estados Unidos. Segundo as autoridades, os envolvidos atuam no esquema conhecido como CAICAI, ou seja, usam crianças e adolescentes com documentos falsos para acreditar que são parentes e, assim, facilitar a entrada e permanência nos Estados Unidos. Pessoas conhecidas como coiotes custeavam as viagens e, depois, recebiam valores altos das pessoas que conseguiam entrar no país norte-americano. Portanto, foram cumpridos seis mandados expedidos pela Justiça de Vitória. E alguns materiais, alguns documentos, foram apreendidos pela polícia. Saulo.